Música E aí E aí E aí E aí E aí Ora boas pessoal estamos aqui hoje Para mais um gameplay desta vez temos aqui O Payday O Payday 2 Cá está vamos então Mostramos aqui o gameplay Do Payday 2 Na loucura Já tenho um personagem feito já estive aqui a experimentar Joguei tipo uma duas vezes No máximo Ora Vamos ver se encontreis aqui algum português aqui no meio da Da crime net Basicamente isto é um multiplayer Cooperativo Nós jogamos com Temos uma equipa de criminosos Se assim se pode dizer E temos de cumprir uma missão Que é um assalto Ora lobo O lobo parece-me ser o nome português Ou brasileiro Vamos já acabar o lobo Guita Ui Parece-me ser simples este assalto Vamos lá então entrar a ver se conseguimos Entrar com o lobo Agora Entramos assim no meio da ação Estou meia hora O que é que se faz aqui? Ui Já roubar aqui este multibanco Opa Temos de destruir Material Ui O que é isto? Acá Oh meu amigo Eu roubo já tudo Tudo meu Guita Temos de destruir basicamente material No valor Cinquenta mil Olha Estamos aqui num Num assento comercial Olha Está a entrar Um jogador Sempre que entra um jogador Agora ele faz este loadingzinho Para tudo E esperamos então Que os doores entre Cá está 100% Bora Destruir aqui as pocarias todas Bimba Esta loja está Ui É que vou já Abelhote Não dá para roubar multibanco Abelhote Que estranho É para vir aqui Ui E a boa da bofia E eu estou caindo em baixo Que da cromo Tire-te Parece que não são do nada as bofias Rajo-me a parte Então pá Olha Vamos fazer o reload Toma Já parti aqui o coiso Bofia Olha Então Não morres Raspa-te a tua bofia Toma Já o que se faz aos policias Pá Queremos policias cá em cima E aí Tu me fixa-se para roubar a caçadeira Mas não dá A capa Ui O que é que está a despertar contra mim? Menos um bofia Ui Espera lá Que isto está a ser difícil Menos outro bofia Vem cá Vem cá Me ajude chaval Vem cá Vem cá Vem cá Me ajude chaval Ah Eu ia te ajudar Rouba estas cenas todas Mano Rouba para aí Rouba rouba Oh eu cubo já Olha Vem zumbofia Será que outro bofia cá em cima? Já foi Ou não Ou não Parti os vidros todos Eu parto tudo olha Fazer danza comigo olha Pimba Como é que eles estavam a atirar? Ok Nunca cai ninguém Lixei aqui o carro todo Só isto vale o boi da guita Espetáculo Toma Hehehehe Ok Temos de ir para o copter Olha a bofia Não Pimba 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 Vamos roubar então isto Vá Vá com o jute IISSO 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 Está a bombar Eu cubro-te aqui É o lobo Não é o lobo Onde é que eles andam? Eu vou para o outro lado Há snipers Ui há snipers Olha ali Há foi Tranquilo 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 Olha aqui um gajo Foi Oi Está limpo Onde é que eles se vieram? Aí é melhor Olha Vais mesmo assim Toma 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 Reload Deixa-me acabar fazendo o reload Já te mate E pica aí Tau Então Vamos roubar isto Drilling está quase no final Anda lá Estou mesmo em cima deles Estou no chão Estou no chão não pode ser belhote Estou no chão Não Vou-me prender Ah não Belhote Marre Vá rápido ajuda-me chaval O ácido 3 e 10 segundos para me ajudar Ixi, é um ganda ácido Tu vales, ué, man És um ganda maluco, brigadão, pá Oh, 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 olha aí Boa, boa, boa Rouba isto tudo, rouba isto tudo Isto estava difícil Estou a levar tiros De onde? Oh, eles vêm daqui, man Eles vêm daqui, man, olha ali Olha aqui a bofia Ah, bora, 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 bora Bora, siga Ora, Tupacopter Feita Missão superada Espetáculo O Payday Não é só um jogo De buffas, hã Isto é mesmo um jogo de ação Foi mais rápido que um Payday Olha Experiência Deixa lá ver Ui, tanta experiência aqui para o pai Gostei Acho que subi de nível Ok Eu escolhi esta carta Está-se bem Ganhei qualquer coisa Parece-me bem Cá está, cá está, aqui Éramos 4, agora somos 3 Estamos na parte de planeamento Ora, tenho guita Para comprar o que? Nada, né? Ora, o que isto faz? Não dá Também não dá para ser 80 mil Está a ficar carinho Agora Deixa-me ver cá Technician Eu sou technician Também Não posso? Ok Não tenho Skill points Suficientes Nem guita Porque senão Era loucura Temos que fazer Mais umas missõezinhas Vamos tentar fazer Mais uma missãozita Pode ser que Que seja fixe Ok Estamos na parte do planeamento E vou fazer aqui um ready-sit Estou ready Ok, aqui é para saltar Uma joelheria E é Um baixo risco E é só O que é que eu li que lhe diz? This town is great Nance Grange Fence jewelry Or ever É só mesmo roubar E siga para bingo Minha crew Aqui temos o O lobo O prime bot E o Nicholas Ok Parece-me bem Vamos fazer um ready-sit E esperar que toda a gente dê o ready Ok Pronto Ele diz que precisa de 3 sacos Cheitos Que a gente tem de roubar aqui da joelheria Ok A gente tem de roubar aqui da joelheria Estamos procurando a quantidade de joelhas do restaurante Se você quiser mais Vá para o seu Ok 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mas tu ainda está bem. Não tem que te derrubar ainda. O que é isso? Bora. Teste a roubar este que eu já vou roubar outros. Teste, eu tenho que te sentir. Eu tenho que te derrubar. Onde está o outro? Onde está o outro? Onde está o outro? O copos alertam. Eles estão a empolgando. 20. Onde está o policial de volta? 20. Eu tenho um split, eu venho de volta em alguns. Ainda não! Não dá para afinar nada então? Ah, tem nada! Ok, e aqui? Não dá? Aqui não dá? Não dá! Anéis! Dá para afinar anéis! Estes debaixo! 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 Ui, bora Bora, 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 bora Estou aqui os chacos Vou arranjar no 1 Não dá Arraso-me a parte Isto não está a bombar, meu Está, está Bem, eu estou a cobrir aqui este lado Mesmo assim Cobra onde é que eu cubro daqui Ou não, não É a ação Tumba, tumba, tumba Incha Polícia malandro Ah, já foi um civil Caralho Man, foi sem querer, chaval Desenvolvido Um homem passou-me à frente Já estou perdido Está a bombar? Está, isso é preciso Música Este é o que? Polícia? Não! Isto é amigo! Este é o que? Polícia? Estou esperando! Não consigo levar o saco, meu! Não consigo levar o saco, meu! Estou dizendo que não consigo levar o saco, velhote! Não consigo, velhote! Já carrei uma tecla que eu não devia ter carregado! Não consigo levar o saco, meu! Pronto! Espera! Este saco! Eu não consigo levar o saco nenhum, meu! Apenas! O que houve esta brincadeira? Vamos na Trá-lha! E há Snipers ali, mano! Ai, é mais um civil que... Desculpa, desculpa! Sim, vai matar tudo! O que é que me dá a atingir? Reload... Reload é lixado! É, não deu! Vamos lá, vai matar os policias todos! Reload mesmo em cima dos gajos! Acho que não pode ser! Ah, chaval! Veio um tiro! Acabou-se o reload, pá! Estou a atingir! Estou a atingir! Estão! Ah, porra! Reload aqui que não! Está limpo! Já limpei as policias todos, pá! Um, dois, dois! Um, dois, dois! Estão a atingir! E o outro! Os, dois, dois! Eu estou tentando me derrubar! Não! Onde foi? Não! Ahá, ahá! Coloque alguém abaixo com as caixas de cabelo. Está aqui um bofia. Não, 5 segundos a fogos, porcos. Ok, basicamente eu fui preso. Olha, coitado. Coitado do lobo. Não correu bem este assalto. É isso lobo, dá-lhe aí. Boa. Fujam pessoal, fujam. Ok, a operação foi bem sucedida. Eu que tive boa da mal e armei-me em Rambo e fui com os porcos. Mas acontece. Acontece aos melhores. O que é que eu escolhi agora? O que é que me vai misturar? Ok. Whatever. Bem pessoal, basicamente Payday é isto. Payday 2 é isto. É loucura. É a ação. É jogar em equipa com os vossos amigos. Com a vossa crew. Assaltarem o máximo de bancos possíveis. Ou não só as lojas. Espero que tenham curtido o gameplay do jogo. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários e sugestões. Terei todo o prazer em responder. Subscrevam o canal. Partirem este e os outros vídeos também nas vossas redes sociais. E adicionem-me também. Tanto no Facebook como no Twitter. Terei disponível para responder as vossas questões e perguntas. Basta só me contactarem pessoal. Daqui é tudo. Se você coube. Ô Brinaldo. Fui no mais do jogo.